Não quero mais saber de você Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei Que chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Eu quero estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Eu quero estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada É o forró Mastros com leite Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei Que chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se sofrer Se chorar Se chorar Se chorar Eu quero estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Só pra te falar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Se chorar Eu quero estar Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos Um pelo outro Eu de um lado Você do outro Ah Quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah Temprestade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite Eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço Vejo teu corpo suado Em um sono tão profundo Que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Com o rosto Com o rosto Com o leite Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos Lutamos um pelo outro Eu de um lado Você do outro Ah Quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah Temprestade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite Eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço Vejo teu corpo suado Em um sono tão profundo Que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Nessa galáxia a estrela que te ama sou eu Eu trago em mim Eu trago em mim o amor Que é todo seu Só seu No infinito você é O meu reflexo de luz Que me comove Ilumina Me encanta E seduz Seduz Você traz uma energia Quando vem Uma força Que me faz sentir Tão bem Com vontade De nunca mais te deixar Sou coleta Que precisa de tua luz Você sabe todo jeito E me conduz Girei todo mundo De você só pra te amar Precisa dizer que eu te amo Você está em mim Todos meus planos Meu mundo com você Não tem igual Se tudo ouve o dia Vem explodir Quero um espaço Pra te amar Do bem junto de ti Pra construir O nosso espaço sideral Precisa dizer que eu te amo Você está em mim Todos meus planos Meu mundo com você Não tem igual Se tudo ouve o dia Vem explodir Quero um espaço Pra te amar Do bem junto de ti Pra construir E o nosso espaço sideral Dessa galáxia a estrela que te ama sou eu Eu trago em mim um amor que é todo seu, só seu No infinito você é o meu reflexo de luz Que me promove, ilumina, me encanta e seduz, seduz Você traz uma energia quando venho, uma força que me faz sentir tão bem Com vontade de nunca mais te deixar Sou bonita que precisa de tua luz, você sabe todo jeito e me conduz Gira em torno de você só pra te amar Te amar Precisa dizer que eu te amo Você está em mim, todos os meus planos Meu mundo com você não tem igual Se tudo algum dia vier explodir Que a cesta sempre é do lado, vejo tudo em ti Pra construir o nosso espaço sideral Precisa dizer que eu te amo Você está em mim, todos os meus planos Meu mundo com você não tem igual Se tudo algum dia vier explodir Sou um raio do teu sol Sou um raio do teu sol Sou a gota no teu mar Sou uma onda que se move Se o teu vento sofrer Sou a curva em teu caminho Deus sim quando diz não Sou um pouco do teu nada Mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser Teu princípio, meio e fim Não importa o que vier Só quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito como sou Aqui só quero ser feliz Porque não sei pra onde eu vou Venha comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Vem comigo Vem comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Sou o raio do teu sol Sou a gota no teu mar Sou a onda que se move Se o seu vento sobrar Sou a curva em teu caminho O teu sim quando diz não Sou um pouco do teu nada Mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser Teu princípio, meio e fim Não importa o que vier Só quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito como sou Aqui só quero ser feliz Porque não sei pra onde eu vou Venha comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Venha comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Eu sou tudo o que quiser Teu princípio, meio e fim Não importa o que vier Não importa o que vier Só quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito como sou Do meu jeito como sou Aqui só quero ser feliz Porque não sei pra onde eu vou Venha comigo Venha comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Venha comigo Venha comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Venha comigo Quero te dar meu calor Escorro o suor do meio-dia Assobiando a melodia Assobiando a melodia Eu tento safiar Com gole da capaça Com gole da capaça Passa cedo e mais não passa O jejum, o jejum, o jejum, o ar O sol Esquenta a minha cabeça Bicho Maria não esqueça Também me esquenta Com seus beijos minha vida E o subeijo da comida Que sobrou do jantar João, acabou-se a farinha O querosene da cozinha No feijão No feijão, o bubu já deu Pai, traz um vestido de xita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateu Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Mas triste com leite João, acabou-se a farinha O querosene da cozinha No feijão, o burgui já deu Pai, traz um vestido de chita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateus Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu O meu sertão tem de tudo De bom que se possa imaginar Tem o sol clareando Lá onde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor O meu sertão chique, chique É a bandeira do nordeste Tem forró, vaquejada Jó de baião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas apaga a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém fole, não Já pensou o rico liso? Tcham, tcham, tcham Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém fole, não Já pensou o rico liso? Tcham, tcham Se apagar o lampião A coisa vai mudar É o forró, mas cruz com o mente No meu sertão chique, chique É a bandeira do nordeste Tem forró, vaquejada Chote, vaião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas apaga a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém fole, não Já pensou o rico liso? Tcham, 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 tcham Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém fole, não Já pensou o rico liso? Tcham, 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 tcham Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém fole, não Já pensou o rico liso? Já vem montada em seu alassão, chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Um rosto grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão, me valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão, me valeu, boi Eu estou sempre onde ele está, porra, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão, me valeu, boi Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão, me valeu, boi Teu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi Teu você, valeu, boi Meu vaqueiro Teu amor, valeu boi Teu calor, valeu boi Tem você, valeu boi Meu banqueiro Eu forró, mastro escolente Já vem montado em seu alazã Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Um monstro, um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu boi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu boi Teu amor, valeu boi Teu calor, valeu boi Tem você, valeu boi Meu vaqueiro Teu amor, valeu boi Teu calor, valeu boi Tem você, valeu boi Meu vaqueiro É o forró, mastro escolente Eu vou te levar Onde canta o sabia Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mar Do vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboto do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pegar peixe e nadar juntos E até vadiar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira Pois fogueira não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboto do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho A passarada a cantar Vem o sol alumiando Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboto do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa Fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém botou Seu Malakias e Maria Benta Quase me mata com seu peba Na pimenta Zé Caxanga Era o tocador Mas só tocava Ninguém botou Ninguém botou No forró, ninguém botou No forró, ninguém botou No forró, ninguém botou No forró, ninguém botou E Carolina chegou também Mas só queria Dançar o gen, Zé Caxanga Era o tocador E só tocava Ninguém botou Tinha pra mais de quinhentos convidados Zé Caxaca Tá enganado Zé Caxaca Zé Caxaca Tá enganado Ninguém botou No forró, botou 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 É um forró Mastro Escolete Fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém botou No forró, botou Já que eu fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém botou No forró, botou 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 Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir pro Forró-Badó, vem pra cá do Caicó Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir pro Forró-Badó, vem pra cá do Caicó Vem pra cá do Caicó Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vagueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vagueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Deixei tudo nessa vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada É o forró, mastro escolente Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vagueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando minha vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando minha vida... E o tocador mandou, mandou Dança na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dança na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar Eu já dancei frevo em Olinda, em Salvador foi a Poché Dancei forró na Paraíba, no Belém foi Merenguer Mas meu bem, como é gostoso dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dança na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dança na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar Eu já dancei com o unheiro Dancei com o bicho de pé Já dancei com o calo seco Eu já dancei com o chulé Mas meu bem, como é gostoso dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dança na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dança na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar Eu já dancei de todo jeito, já dancei de macharré Já dancei com o Iê Macho, já dancei com o Zé Muié Mas meu bem, como é gostoso dançar na ponta do pé É o forró mastruz com leite E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar Eu vou cantar mais uma vez Pra aquele que não deu fé Homem, mulher e menino Tá na hora ou não é Vamos dançar todos juntos Agora na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E pra acabar a cantoria, eu que sou o tocador Vou dizer uma verdade pro matuto, pro doutor De todo jeito é gostoso dançar com o meu amor E o tocador mandou, mandou dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou dançar na ponta do pé dançar Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar Mesmo que eu fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração É o forró Mastruz com leite Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar Sei que ele acaba voltando Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar Mesmo que fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem que as portas estão no coração Vem menino sem juízo No calor do meu carinho Vem amar também Vem beijar a minha boca E provar desse gostinho Que ninguém mais tem Vem deixar megar comigo Ao balanço da sanfona Vem dançar forró E pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor, que você não está só E pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor, que você não está só Lembro das suas loucuras Quando foi embora E eu fui atrás Relevei todos os meus planos Mas não tive culpa se te amei demais Só depois de tanto tempo Desse sofrimento encontrei a paz Pois você se arrependeu E reconheceu que sem mim não vive mais Estou querendo o teu amor Meu bem, meu bem Não quero nem saber O que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Vem menino sem juízo Vem menino sem juízo O calor do meu carinho Vem amar também Vem beijar a minha boca E provar desse gostinho Que ninguém mais tem Vem deixar megar comigo Ao balanço da sanfona Vem dançar forró E pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor, que você não está só E pra onde quer que vá Não esqueça, meu amor, que você não está só Lembro das suas loucuras Quando foi embora e eu fui atrás Relevei todos meus planos Mas não tive culpa se te amei demais Só depois de tanto tempo Desse sofrimento encontrei a paz Pois você se arrependeu E reconheceu que sem mim não vive mais Estou querendo o teu amor Meu bem, não quero nem saber O que eu passei O que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Vem menino sem juízo Você também quer Estou querendo o teu amor Meu bem, não quero nem saber O que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Vem menino sem juízo Você também quer Estou querendo o teu amor Meu bem Meu bem